Música Fé, nome em nós, Seu amor Com Teu Espírito Santo Vem entre nós, presidi Seja este mundo incesto Que força aos céus humildes Vem entre nós, entregamos As nossas vidas, Senhor De coração ofertamos Pai, o próximo louco Noriço que Tu revelas Tua bendição que novas Com Tua graça alterar Graço do grito ao vosso Minha presença entra a mim Amo para Ti, ó Senhor Lava-nos com o Teu sangue Revolta o Teu amor